E o primeiro gol foi justamente de Eloy, ex-jogador da Inter, que estreava no Santos. Ele aproveitou o cruzamento de Osni e fez Santos 1 a 0. Aí o Santos foi todo pro ataque e conseguiu o empate, um belo chute de Eloy. Bonito gol, hein? Santos 1-Guaraniu. Na Vila Belmiro, o Santos faz um em cada tempo e ganha do Noroeste de Bauru, 2 a 0. No primeiro Eloy, emendou bonito, rasteiro, cruzamento da esquerda. A bola foi morrer no cantinho, Santos 1 a 0. Luiz Antônio se atrapalha, Claudinho às suas costas, vai pro fundo, tem pinta entrando. Eloy pode até bater, colocou. Que lindo gol, Eloy! 4 a 0, Santos! 11 minutos, segundo tempo de jogo. Eloy! Santos 4, São Bento 0. Goleada na Vila, o Santos se recupera e vence a Ferroviária, 4 a 1. O Santos começou com tudo e Eloy acertou uma bonita virada de sem pulo, 1 a 0. O Santos não vencia o clássico há 19 meses, venceu hoje, 1 a 0 no Palmeiras. E também vai pro otogonal decisivo do turno. Suemar joga na área, Eloy desvia bonito, bom soquinho, Santos 1, Palmeiras 0. Cresceu muito o Santos, pinta, lá pra Ronaldo, deixou passar, palinha perdeu, Gilmar é um gol! E aí, Eloy, Eloy do Milo hoje, no rebote e na confusão! Olha pro fundo, no gol do Palmeiras! Outra falha da defesa! Depois de um cruzamento de pinta, toda a confusão e o rebote e o tiro de Eloy! 36 do tempo final! Eu lembro, no primeiro dia que eu cheguei no Santos, eu já tava treinando e ele foi treinar lá. E eu cheguei no vestiário e quando eu olho lá, sentado, do lado da onde eu me trocava, o Pelé. Na hora eu saí do vestiário, comecei a tremer, falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu preciso ir lá e o homem tá lá, meu Deus, o que eu falo? Aí eu fui e ele olhou pra mim e falou, Eloy, poxa, o Santos contratou você, o jogador que a gente precisava. Eu falei, quase desmaiei. Sabe o que eu falei pra ele, viu? Poxa, Pelé, eu posso tirar foto com você? Assim, tão emocionado que eu fiquei porque ele era o meu grande ídolo, ele o rivenino, mas ele era o ídolo mundial, né? Então tá próximo àquela figura, pra mim foi emocionante. Aí eu me lembro que depois ele falou, pode ir pro campo que a gente tira foto lá. Aí eu fiquei no campo assim, falei, pô, ele não vai se lembrar. Aí, e olha que eu jogava com Palinha, Nilson Dias, Chicão, o Chicão do São Paulo. O time do Santos era um time de jogadores malandros, né? Aí quando eu fui pro campo, o Pelé subiu e me chamou. Eloy, vem cá, vamos tirar as fotografias. Aí o Pelé é muito simpático, tirou agachado, de pé, virado, de qualquer jeito. Aí vieram também, Palinha, Chicão, esse Pedro e o São Dias, todos também que falaram, poxa, nós nunca tiramos uma fotografia junto com você, Pelé. Podemos tirar? Então eu fiz uma filhinha. Então esse foi o meu início no Santos. E depois eu peguei uma equipe maravilhosa ali, graças a Deus eu fui muito bem. Aplausos